Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. E, em resumo, quer dizer direitos civis. Nós estamos tratando aqui de direitos civis, quando a gente tem direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Estamos falando de direitos civis. E aí a gente não tem apenas esse direito que assegura que você tenha a cidadania no seu exercício pleno. Mas os cidadãos, nós temos aqui também o complemento do conceito. É também participar do destino da sociedade, votar e ser votado. Logo, estamos falando de direitos políticos. Quando você vota e é votado, ou seja, esse direito que a gente tem de concorrer a uma eleição e lá você vai e vota, enfim, depois faz o controle social. Estamos falando de direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, que são aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. Que riqueza coletiva é essa? O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à velhice tranquila, exercer a cidadania plena, está nesse tripé. Direitos políticos, ter assegurado os direitos políticos, civis e sociais. Legenda por Sônia Ruberti